Olha só aqui, ó, o vento que tá se preparando temporal, gente, o céu, tá o vento, tá ventando muito, aqui no sítio, opa, coloquei meu dedo na frente da câmera, olha só, pessoal, nossa, tá um ventão, tá ventando muito, 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 tá ventando temporal aqui, ó, o céu tá meio azulzinho, mas já tem nuvens pesando, olha só, eu tenho medo quando começa a ventar muito, assim, eu tenho muito medo, olha aqueles eucaliptos lá, ó, sobra, sobra o vento, Nossa, gente do céu, galera do céu, o vento tá muito forte, É isso aí, é isso que eu queria mostrar pra vocês, como está aqui, é isso, pessoal, Eu vou entrar lá pra dentro porque tô ficando com medo já, tchau, beijo